Que benção, graça e paz do Senhor. Vamos à terceira aula do tema homilética a arte de pregar. Eu sou o pastor Renato Cordeiro, para fazer contato comigo realelure.com para ouvir as mensagens e louvores www.radioyblfmlisten2myradio.com Bom, nessa terceira aula vamos falar um pouquinho sobre a escolha do texto bíblico. Ore ao Senhor pedindo que Ele o ilumine para a escolha do texto. Amém? É muito importante que você, que nós estejamos colocando, orando Colocando as nossas vidas no altar do Senhor Ore ao Senhor também para que Ele lhe revele a real necessidade dos ouvintes Terceiro, cuidado para não usar o texto apenas como pretexto Para acusar alguém do púlpito Quarto, coloque-se humildemente diante de Deus para que Ele o use para a sua glória Após escolhido o texto, comece a trabalhar em cima do mesmo A importância do material que apresentei na segunda videoaula Versões da Bíblia, dicionários, atlas Bem, como trabalhar com o texto? Primeiro, escolha poucos versículos, não mais que 10 E é o ideal, ok? De 1 a 10 versículos, tá bom? Deixe o título do sermão para depois dele estar pronto Cuide na hora da pregação para não ficar muito atento ao esboço Ficar preso ao esboço Siga uma única linha de pensamento Pois somente assim os ouvintes entenderão a mensagem Não divague, não fique falando de vários assuntos Você se propôs a falar sobre um determinado assunto Fale sobre aquele assunto Procure começar as pregações com textos do Novo Testamento Como o Evangelho de João, cartas paulinas e etc Não use textos onde você não domine o contexto Essa é uma grande dica Por exemplo, outra coisa Aliás, o uso de boas ilustrações Por exemplo, Jesus usou as parábolas Você também pode contar E as ilustrações podem ser colocadas na introdução No corpo do sermão Ou também na conclusão ou no apelo Falar sobre o apelo É muito importante que você dê a oportunidade aos ouvintes Diante da palavra que lhes foi apresentada Aqui tem um esqueleto do sermão Com título, o texto bíblico O tema da mensagem A introdução O ponto 1, ponto 2, ponto 3 A conclusão Normalmente o sermão é composto de três pontos Vamos a um exemplo prático O título do meu sermão de hoje É o grande amor de Deus E eu convido a todos para que leiam Em João 3, versículo 16 O tema da minha mensagem É mostrar aos ouvintes Quão grande é o amor de Deus revelado aos homens Você já parou para pensar no grande amor de Deus pelo ser humano? O grande amor de Deus revelado ao mundo O grande amor de Deus entregando seu filho O grande amor de Deus concedendo vida eterna aos que creem Eu e você somos alvo desse grande amor de Deus Você já aceitou esse amor em sua vida através do único filho de Deus Jesus, aceite hoje e em sua vida o grande amor de Deus Aí então foram mais algumas dicas importantes Tá bom? Homilética, arte de pregar Aula 3, pastor Renato Contato, realilure, arroba gmail.com A nossa rádio, www.radioiblfm.listem2mairradio.com E que Deus abençoe E até a quarta aula homilética A arte de pregar Muito obrigado Deus abençoe a sua vida